Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2, no modo carreira, e vamos lá cara, é mano, hoje tem Copa do Brasil, hein cara, hoje tem Copa do Brasil contra o Grêmio, vai ser jogo nada fácil, porque Copa do Brasil todo ligado que eles apelam né véi, então, vamos ficar de olho nos caras aí, e a gente tá, dá nosso melhor aí cara, porque mês que vem cara, acho que já no próximo jogo o Rafinha vai estar de volta, ou se não no jogo contra o Criciúma, no último jogo do vídeo né, eu não sei quando ele vai voltar, não sei se é dia 10, eu sei se era o Paulinho que era dia 10, não sei ainda, eu tô confuso quanto a isso, beleza, então vamos lá, vou jogar o uniforme de casa mesmo, eles também, e só vamos cara, deixa eu ver aí como tá meu time cara, faz um tempo já né, que eu não jogo aqui, o modo carreira cara, tenho que saudade de jogar aqui, não me esquecer da Libertadores não, eu esqueci não, é, e todo time tá descansado, então tá bom véi, então tá GG, E se eu botar em cima dos caras aqui, não vai dar pra saber cara, quando que eles voltam né, metabolinha não, nada, ok, então vamos lá, jogo contra o Grêmio, Ahn, Copa do Brasil, jogo único, quem perder tá fora, quem passar passou, só vamos. Ah, parece que o cara tem um chicão também né, velho, golzinho chicão, vou tomar uma louca que a gente mostrou agora, Não sei, mas a confirmação do favoritismo da equipa, teoricamente mais forte, tem de ser dada em campo, vai ser uma espécie do David contra Golias, muito espetativo. Os narradores colocam, bastante pressão em mim né, velho, o David contra Golias, os caras são ruins mesmo né, os caras tão achando que eu vou conseguir ganhar fácil né, mas, Só Deus sabe, então vamos lá, contra o Grêmio, Massa Moreno, já falei isso três vezes já, então, só vamos. Até desacostumei da qual jogabilidade do FIFA cara, ai ai. Olha ele, boa goleiro, isso ai mano, não, ah velho, sabia que ia sair, cara não me acostumei com a jogabilidade do FIFA, esqueci mano, A festa destes adeptos é intensa, porque eu geralmente tenho jogado FIFA, mas estou jogando como jogador né, cara, então, Em off, no caso. Ah, eu esqueci cara. Eu acabei de jogar pés aqui agora e não, Fiquei completamente noção. Tá ai, golte cara. Boa. Ah, cara. Direção de pé direito, cara, não dá velho. Pé direito é complicado velho, muito complicado. Acabou o primeiro tempo e a gente não fez nada né, Já acabou, acabou de entrar nos 45, já nem cresce. Um a zero. Odeio quanto tempo passa rápido assim, Temos que se passa rápido quando a gente está perdendo velho, estranho isso. Cara, tenho que me acostumar de novo com isso aqui cara, Senão, Não estou fazendo nem passado o cara que estou seguindo velho. Não pera a Copa do Brasil de novo aqui não velho, Vou aceitar perder não. Melano. Vai Gabriel, pega. Boa, aí mano. Pegou rebote rapaz, isso aí. Caraca. Mano, que difícil que está essa aqui velho. Finalmente aí em golzinho nosso. Rebote lá, o Gabriel subiu lá no quinto andar. Tá, 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 um a um. Melano, ah cara, não acredito. Cara, aqui era trabalhado em. Vamos lá. Ah cara, que isso mano. Opa, solta. O cara botou a mão aí. Boa. Vamos lá, chico. Ah. Que da mãe cara. Na barreira. Caraca, pressão direta aqui mano, aí. Nada cara. Eu não tenho dinheiro a mais nada galera. Tô fazendo passado, sempre tem o último zagueiro velho. Dá para a prorrogação né, com certeza. Se eu não acabar agora. Vamos lá. Que mesmo. Ah velho. A bola ainda tirou tinta oposta. Caraca, mané. Acabou o jogo, vai agora para a prorrogação. Ainda bem que a gente tenha um bom tempo de descanso cara. Que mesmo a gente chegar com a prorrogação, não vai estar cansado para o próximo jogo. Vamos lá aí. Mara que saia um gol nosso aí para a gente ficar de boa aí mano. Partiu lá para a prorrogação. 90 minutos de jogo. Virou cansadão já. Vamos lá. E um belo passo para a demarcação. Boa. Ah cara, sempre tem o último velho. Que isso hein. Será que conseguem manter dentro da área? Olha só cara. Boa bola. E aí cara, você vai ter pena nesse jogo aqui mano. Não vou fazer nada cara. Não vou fazer nada. Essa joga do Grêmio é muito apelona velho. O drible a um, jogando essa velocidade, você sai de outro e já tem outro. Muito estranho cara. Não tem como passar. E ninguém passa do time cara. Fico tocando para trás para ver se o time passa. Ninguém passa cara. Só Marcelo Moreno e Melano que fica lá na frente. Um cara de meio campo velho. Não tem meio campo. Os caras nem nem estão cansados. Só do meu time estão cansados velho. Estou complicado demais velho. É complicado demais. Eu ia fazer assim mesmo. O que é que fica ali cara? Que isso? Caraca. Viu, ninguém passa cara. Só estava meleu lá na frente. É praticamente impossível cara. Impossível fazer um gol aqui. Não sei mas eu fiz gol com o Gabriel. Realmente. Aí, acabou. Ah, mano. Pênalti é osso cara. Vamos ver aí o que vai dar. Vamos lá, decisão de pênalti, cara. Ih, cara. Agarradeira danada, mano. Ó. Sempre que eu vou jogar eu fui votar de boa. Quando eu vou gravar eu fico agarrando o jogo, mano. Na raiva. Mara lá. Está a tentar concentrar-se. O público aplaude. Errou. Boa. Isso aí, mano. Aí. Acertei. É ruim na hora de catar, velho. Errou de novo? Ah, Melano. Mais turno. Ah, goleiro catou, velho. Meio. Ah, agora ferrou. Ah, Gabriel. Aí. Boa. Vai lá. Vai, filho, na esquerda. Só que embaixo, cara. Não errei. Ah, não se quer errar. Boa. Ah, boa. Boa, mano. Finalidade, vencemos, Grêmio, cara. Vacilo deles é raro pra caramba. Aí sim, galera. Aí. Um a um. 3 a 2, mais pênalti. Caraca. Aí, mais um milhão, velho. Caraca. Bono de patrocinador. Cara, o que a gente sente saudade do Kinebug é fácil, tá ligado? O que a gente sente falso dele. Aí, o goleador, cara. O goleador. Nossa, Flamengo e Vasco. Na semifinante. São Paulo e Botafogo. Aí sim. Beleza, eu jogo contra o Bahia agora. 9 de outubro. Setembro, sei lá. 27 de setembro. Caraca. Ah, o Kinebug tava entre os... Entre os três melhores. Tava no pote ali em Nidra. Em artilharia, né, cara. Agora o André passou aí. O Isvaldo e o Kinebug ali. O 13. Ah, velho. O Melano tava lá atrás ali, mas mesmo assim, cara. O Kinebug era o essencial, velho. A média de gols pro jogo. Kinebug 0,9. Lucas Melano 0,6. Mas alguém não. Sacanagem, cara. O negócio de lesão acaba, velho. Acaba com a carreira do jogador, velho. Mas fazer o quê, né? Bora lá então, jogo contra o Bahia. Fora de casa. Mais um time statinho pra gente se enfrentar. Mas que não tenha ninguém cansado. No meu time. Ah. Ah, vai jogar assim mesmo. Não quero nem saber. Vai ter descanso no próximo. Tomara. Não tem reserva não, velho. Infelizmente vai ter que jogar assim. Vamos lá. William Barber, jogador destaque deles aí. Só vamos. Este jogo promete ser interessante porque da última vez que estas duas equipas se defrontaram estavam tão equilibradas que o desafio terminou com o empate da vida. E a pergunta é essa. Será que vai acontecer o mesmo ano? É isso aí, velho. O Bina ali também. O Bina tá jogando aí, velho. Caraca. Vamos lá. Estou meio cansado, mas vai ser assim mesmo, cara. Não tem jeito não. Sinto muito. Cara, eu tô achando que esse jogo que contra o Bahia deve ser mais um... Aquele jogo lá que fica escondido no calendário, cara. Na mesma data, sabe? Eu tô achando que é isso, cara. Ah, ferrou, mano. Ferrou. Só digo isso. Ferrou. Isso vai me prejudicar demais. Foi isso mesmo. Melano. Olha só. Cara, esse aqui vai ser o último jogo do vídeo, cara. O Matibu tá travando demais, velho. Não é pra continuar, não. Isso não atrapalha bastante. O Matibu tá travando demais, cara. Tem que limpar ele. Melano. Tá nervoso, cara. Essa borra que não entra, mano. Olha isso. O William Barber. Caraca. Olha só o William Barber, cara. Dei sorte que ele não se bateu de primeira, cara. Senão eu já era gol ali. Travando demais, cara. Tipo, que não vai dar pra continuar, galera. Felizmente. Ainda mais esse bug do Pipo aí, cara. Tô botando um jogo, dois jogos em um dia só do calendário, cara. Nada a ver. Acho que é, mano. Porque não é... O meu binário tá muito cansado, cara. Tá muito, muito, muito cansado, velho. Não é só o Diego Barcello só com o Barrinho Amarelo, cara. Nem vai dar, mano. E toca errado, corre errado, drible errado. Não dá pra continuar, não tem reserva, pô. Já era. Acabou comigo. Ah, o Gabriel também, ó. E assim abre espaço. Bem amarelo. Melano. Não tem como bater, cara. Da diagonal, não. Impossível. Ah, velho. Eu esperava empate, só menos, cara. Porra. Caraca. Com a defesa, assim, arregaçada, não dá, não, cara. Pro cansado. A jogada que se trabalha todas as semanas no campo grande. Excelentes passos e construção juntos. Impedido isso aí, ó. Dava não? Loco, hein. Tá aí, Gutt, cara. Olha só, pegar o Melano, cara. Vamos lá. E coisa Melano também, cara. Aí já era. Desenhar o Melano também. Isolei, velho. Caraca. No way. Sem chance. Pá, falta, hein. Vamos lá, Chicão. Vamos ver se você consegue fazer um gol de empate aí, pelo menos. Ah. Tá bom. Eles agora terminam aí o jogo, 1x0 para o Bahia mesmo, né. Infelizmente não deu, cara. Mas é o quê? Vou voltar a me acostumar a jogar aí, para com esses bugs do FIFA também, né. Sempre que tem culpa do Brasil, cara. Ou eu tenho... A Libertadores tem um jogo em cima, cara. Então, vamos... Cara... Ah, não falo nada. Eu não falo nada. Esse bug é o pior de todos. É o pior de todos. Vamos ver se é isso mesmo, né, cara. Se não to com a abobrinha aqui. Gravei ali o calendário para ver como é que tá. Se é... Se é onde teve o jogo ali do Bahia, né. Porque eu não lembro se teve jogo contra o Bahia, não. No calendário, não. Mas vamos ver. Aí, galera. Rafinha voltou, mano. Finalmente. Graças a Deus. Rafinha voltou. Aí. Bom desempenho. Parabéns ao Gabriel, Elias e Melano. Tchau, Marcelo Morel. Ninguém te quer mais aqui, mano. Oh. Agora que eu vou olhar o calendário ali, mano. Ah, galera. Cadê o jogo aqui contra o Bahia? Não tem jogo contra o Bahia no calendário. Olha lá, viu? Isso aí que me ferrou, mano. Só isso. Olha lá. Dia 27. Teve dois jogos, mano. Pior bug do FIFA, mano. Pior bug, na moral. E eu não falo nada, né. Mas bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e seu favorito, mano. Perdão mesmo por deixar só dois jogos hoje, né. E por... Desânimo aí. Mas é... É culpa do notebook, teria. Pô, tô travando demais, cara. Aí dá um desânimo do caramba. Mas espero que vocês entendam. Então é isso. Valeu. Falou. E até a próxima. Vamos ver se no próximo episódio consigo trazer uns quatro jogos. Só pra compensar, beleza? Então é isso. Fui.